Seis e seis da manhã, na hora de acordar, quando não é com o despertador, é com alguma das crianças, que estão ao meu lado, às vezes, e, portanto, custa sempre, mas é hora agora de começar o dia. Ora então, bom dia, bom dia a todos, olha, vou começar com o meu pequeno almoço, todos dias, como basicamente a mesma coisa, alguns cereais, com beito ao iogurte, mas hoje estou a dormir num sítio diferente, a família teve que se mudar para a casa dos meus sogros, este dia, portanto, eu estou a filmar aqui o princípio do dia num sítio um pouco diferente do dia habitual, mas o pequeno almoço é o mesmo, começo com este meu mega sumo Salar Aurum, sumo sem cola já não passo, sumo-nos da base concentrado de frutas, legumes e plantas, é uma marca alemã, representada cá em Portugal, mas patrocina já há muito tempo as seleções olímpicas alemãs, e basicamente é sumo natural de frutas, legumes e plantas, com níveis muitíssimo grandes antioxidantes, e eu, portanto, começo com um destes mega sumos todas as manhãs, esta é uma casa diferente, como vos disse, mas o dia vai ser igual a tantos e tantos outros. Estou a caminho da piscina, e queria vos mostrar aqui um bocadinho também das paisagens com que eu vivo todos os dias, vejam aqui a Serra de Sintra, ali o Palácio da Pena, Castelo dos Mouros, um bocadinho abaixo, portanto, paisagens inspiradoras para todos os dias eu fazer este dia que, enfim, demora bastante tempo, com 5 filhos, um trabalho a tempo inteiro, não é fácil, mas por isso é que tem que começar bem cedo, todos os dias, de forma a também poder chegar relativamente cedo a casa, e poder ir nadar com a famelga, que também precisa. E pronto, estou aqui a chegar à natação, a fazer a minha horinha, hora e meia de natação de manhã. É uma piscina pequena, como irão ver, mas que dá perfeitamente para o tempo que eu hoje tenho, sendo que depois vou expandir bastante os meus horizontes quando ao fim da tarde estiver na praia a nadar sem paredes e sem azulejos a contar no fundo. A parte exterior do ginásio, onde treino agora de manhã, e o pormenor da piscina, tem aqui o apoio do People Family Club, podem ver. o Yash Show Staff. Mais um dos meus apoios, é bom. Vou fazer tudo o que me proponho. E agora, como devem compreender, vou entrar no balneário. o E aí E aí Ah E aí Tchau. Está feito o treino, agora a ir embora para o resto do dia. São nove e meia, estou aqui a passar a zona que é Luz e vou para o escritório. Depois de ter estado agora a fazer a parte de natação, fiz cerca de 5 km e meio, a tarefa principal foram 35 de 100 km, duas de acról, uma bruxos costas, mais variado, isto a sair a um 20 km, a bruxos costas a sair a um 30 km, enfim, a rodar e a ganhar algum ritmo. Aqui estou eu a arrumar o carro, aqui no meu escritório, aqui o meu amigo Pedro, que se vai ver na televisão daqui a uns dias. Vá, vamos arrumar o carro, até já! Aqui a chegada ao meu escritório, aqui as minhas coleguinhas todas, olá! E aqui o meu poise. Bem, vamos, vou almoçar agora. São cerca de duas da tarde e amanhã é a hora habitual de almoço, a hora que eu gosto mais de almoçar para ir com mais calma. E vou sempre ao mesmo restaurante, praticamente todos os dias almoço aqui no Green Pepper, que é um restaurante vegetariano, me acolhe sempre muito bem e é exatamente abaixo do escritório onde eu trabalho, portanto terei uma ideia do que é. Começo aqui sempre então com o meu sumo natural do dia. Hoje é um sumo de quê? Beterraba com laranja e aproveitando aqui a laranja com canela, que é de melhor. Portanto vou aqui experimentar. Começo o meu almoço sempre desta maneira, tirando a laranja, claro. Até já! Já vamos ver ali os pratos do dia hoje. Vamos aqui dar uma espreitadela rápida, para além de uma sopa de abóbora, ou creme de abóbora, há saladas variadas, arroz integral, chili beans de soja, seitan na panela e isto é bastante bom, temos um tofu com molho de alfarroba, excelente também e isto é uma lasanha de legumes com abacaxi. Bom, é uma alimentação equilibrada e a mim tem-me feito bem. É aqui em Lisboa, portanto fica muito central, vivo ao pé do meu escritório, devia ser melhor. Todos os dias como tomável e bem. Um bom prato, não acham? Vamos ver até já! E agora, as calorias para terminar. Também, também se sabe bem, não é? Obrigado Triscila! Hã? Que maravilha, não é? Vamos ver que tal sabe-se. Se estiverem com vontade de comer um deste, já sabem, venham a ter comigo. Tenho todo o gosto de almoçar com vocês. Até lá! Acá estou de volta, são duas e meia, mais ou menos, meia hora para almoçar. Aqui estou outra vez para a tarde. O dia de trabalho chegou ao fim. São cinco e um quarto, cinco e vinte e preparo-me para ir no caminho da praia. Vou apanhar com o carro e ir em direcção a Cracavelos, além de Cracavelos. Cracavelos e aqui para treinar. Vamos ver como é que está hoje. Encontramos-nos lá daqui a pouco. Então digam lá, se isto não é apetecível. Este é o quilombo que faço para a praia. E estamos lá daqui a cinco minutos. Vou começar o meu treino. São quase seis da tarde. Tem ali a praia de Cracavelos. Aqui em baixo. Habitualmente levo aqui este saco, que é uma boia. Posso levar para dentro de água. Facilita uma série de coisas. Principalmente quando temos o carro mais longe da praia. Hoje escolhi um sítio diferente para treinar. Apenas para ter alguém que... Um das minhas nadadoras, salvadoras amigas. Também é nadadora. E que enfim guarda as coisas e me pode filmar aqui. Porque senão não tenho hipótese. Está bem? Até já. Vemo-nos agora dentro. Bem, vou começar o meu treino. E tenho aqui o meu apoio imprescindível. Todos os dias. Às vezes incumpro as regras e vou sozinho. Mas de qualquer maneira é sempre bom ter uma nadadora salvadora como ali como a Filipa. A acompanhar-nos e a querer fugir da câmara. Ou o Leonardo. Que os nadadores salvadores da Asamar. Que fazem aqui toda a cobertura da praia de Carcavelos. E nunca é de menos. Podemos saber nadar muito bem. Podemos fazer muita coisa. Mas convém estarmos também sobre a bici. E que se saiba onde é que nós estamos. Principalmente quando nadamos sozinhos. Por isso, agora vou para dentro de água. Até já. 5. Agora vou para a Inha. O que é a Tua cara estou? Atenção toda à rede. Vai entrar o nadador aqui nos treinos do mar. E vai identificar-se. Vai estar numa torta fermana. E vai começar. Atenção toda à rede. E vai trabalhar com a blareja. Bem. E depois deste treino de mar que foi pequeno, um bocadinho mais pequeno do que eu queria mas, enfim, é tempo de voltar ao ginásio para fazer a minha sessão de dominais e para em consistência 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8 e agora estou a chegar a casa Acabei de abrir o portão lá atrás Já aqui estou Depois do treino de ginásio A chegada à casa A chegada à casa é mais um treino Com 5 crianças em casa O tempo agora promete ir trabalhar E enfim, vamos ver a minha chegada à casa Aqui está a minha casa Com toda a família Com toda a família ali A jantar cá fora E pronto, com os cães ali à mistura Portanto, está quase terminado o dia Esta, como eu vos disse, é uma semana Em que eu faço 2 treinos Deste género Ou seja, são 2 dias deste género Nem sempre consigo cumprir os meus horários Portanto, cumpro-os Mas não consigo, sempre que seja Da maneira como eu gostaria Todos os dias, uma rotina Portanto, vou alternando Consoante também O tempo que tenho de dar à família Dormir melhor ou pior Mas este será o dia ideal Duas vezes por semana Duas a três vezes por semana Este é o meu dia Daqui a bocado vou dormir Jantar, dormir Mas ainda me despeço de vocês Primeira coisa que faço Chego a casa e ponho o pijama Tal é a vontade de ir dormir Coisa que só vai acontecer daqui a Duas, três horas Mas pronto E, enfim, falta deitar esta malta toda O que ouvem nos barulhos Falta deitar-las todas Acabar os jantares Estar tudo a acabar E depois É a nossa vez Depois é tempo de eu jantar Com a minha mulher E irmos ainda trabalhar no computador E dormir Habitualmente é lá para amanhã Quando não é mais tarde Mas pronto É assim A vida nesta família Até já Já é passada a meia-noite Quarto Quarto de hora Portanto é Tempo de dormir Convém É um Um dia muito longo A deitar Viudagem Às Nove Nove e um quarto Poder ainda estar Uns minutinhos A ler uma história A conversar Alguma brincadeira Às vezes E E pronto E acaba por se deixar Depois de algum trabalho Depois de jantar E Acabo de ir do computador Aqui de casa É o tempo que tenho Para fazer Outras coisas Que não posso fazer Durante o dia Por isso Espero que tenham gostado Do dia Eu gostei sempre Ainda vou ler Cinco minutinhos E depois Fecha-vos Adiós Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Obrigado.